O Agora na Cozinha de hoje é em Lajeado. Roberta Tomé Teves ensina a fazer um pão de queijo com tapioca. Super saudável, prático, delicioso e sem glúten. Assista e faça em casa. Olá, meu nome é Roberta, tenho 39 anos e moro em Lajeado. Eu escolhi uma receita bem fácil. Hoje nós vamos fazer um pão de queijo de tapioca. Uma receita bem levezinha, bem fácil mesmo, que dá pra fazer com a criançada. Todo mundo botava na massa. Então, a primeira coisa nós vamos começar, vamos adicionar todos os ingredientes, tá? Eu tenho aqui uma xícara de tapioca, aquela tapioca que a gente compra no mercado, com a goma que já vem hidratadinha. Eu tenho um pacotinho de queijo ralado parmesão, aquele do mercado também. 100 gramas, tá? Não um pacotinho pequenininho. 50 gramas de creme cheese, que pode ser substituído por creme de ricota, por requeijão. Tudo vai dar certo aqui na receita. Aí nós vamos adicionar um ovo. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho, porque como já tem o salgadinho do queijo ralado e do polvilho azedo, então não precisa muita coisa de sal. E eu vou botar aqui uma colher de sopa de polvilho azedo. E vou meter a mão na massa pra ver... Vamos ver como é que vai ficar. Então eu vou colocar a mão na massa agora. E antes de botar a mão, vou amarecer o forno a 200 graus, vou deixar o forno bem quentinho pra receber o pão de creme de creme de creme. Ó, pessoal, a massa ficou um pouquinho mais mole do que eu tava esperando, então eu vou botar um pouquinho mais de polvilho azedo, tá? Como às vezes varia o tamanho do ovo, então às vezes ela fica um pouquinho mais firme, um pouquinho mais mole. Se acontecer dela ficar mais molezinha, a gente adiciona um pouquinho do polvilho azedo. Se acontecer dela ficar um pouquinho mais firme, dá pra botar um pouquinho mais do creme de creme de creme ou um golinho de água. Ela vai dar certo de qualquer forma. Essa aqui não tem erro. Tá tomando forma de massinha de modelar, assim, né? Então um pouquinho a mais. E bem legal que dá pra saborizar ela também, né? Pode fazer uma vez misturando um orégano, outra vez mistura uma páprica, um açafrão, aí vai deixando ela cada vez com um gostinho e uma corzinha diferente. Uma ideia hoje foi trazer uma receitinha saudável, porque eu trabalho com comida saudável, né? Tem um cheiro verde. E surgiu, a empresa surgiu da falta que eu encontrava de comida saudável aqui na cidade, na região. Então comecei a cheiro verde em casa, fazendo saladinhas em casa. E depois o negócio foi aumentando. E hoje em dia a gente trabalha mais com a linha de congelados. Tem mais de 20 tipos de pratos, de almoço, janta, congelados. E os lanchinhos também. Em coxinha tem um pãozinho de queijo lá, a base de batata doce. Tem bastante opção. Então, ó. A massa fica, ó, bem num ponto, assim, de massinha de modelar mesmo. Bem gostosa, assim, pra brincar com as crianças, pra botar todo mundo a mão na massa. E agora eu vou fazer as bolinhas. As bolinhas, tanto faz o tamanho. Eu sou um pouco perfeccionista, daí eu uso a balancinha de precisão. Mas dá pra fazer com uma colherzinha, ou fazer a olho mesmo. Mas dá pra fazer com uma colherzinha, ou fazer com uma colherzinha. Então, aqui o forno está aquecido a 200 graus. E os pãozinhos vão lá. E os pãozinhos vão lá. E os pãozinhos vão lá.